Música 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 Passa o São Paulo, você é perigo, carrega pra mim Passa a tira, tão que dá de ver com o seu coração Demais! Muito obrigado, São Paulo, por a presença de geral Eu não digo presença, corpo, mente e espírito Tem que ser assim, corpo, mente e espírito presente, senão não é presente É isso, muito obrigado a quem tá de corpo, mente e espírito presente Vamos nessa, só assim a gente sobrevive, que a gente vive, existe, existe, só assim Comente e espírito presente, senão não é presente O que é isso? 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 Vamos nessa!